Música Obrigada mais uma vez, né, tô aqui. Já tô quase sócia do Tele saúde, mas é um prazer imenso, então me chamo Carol Bandeira, sou nutricionista materno-infentil, professora universitária e doutorando aqui do programa de saúde coletiva da Universidade Federal. Hoje, então, a gente vai conversar um pouco, né, sobre a obesidade infantil, algo que é bem alarmante, né, uma pandemia, na verdade, mundial. A gente vem aí com números bem expressivos, trouxe algumas coisas pra vocês e vai ser uma coisa mais uma conversa mesmo, né, em relação à obesidade infantil pra gente entender todos os meios que ele permeia, né, em relação não só fisiológica, né, mas as suas principais causas, as prevenções e tudo aquilo que a gente precisa, então, pensar quando a gente fala em obesidade infantil. Uma coisa bem importante, né, é essa definição enquanto obesidade, né, o que ela é, na verdade, né, então, coloquei uma definição bem sucinta em relação à obesidade, que é, nada mais é do que o acúmulo, né, de massa, então, de gordura, né, onde o peso excessivo está relacionado a alterações metabólicas do indivíduo. Isso de uma maneira geral, né, falando da obesidade num contexto geral e não só a obesidade infantil. O que a gente tem na obesidade, né, então, em relação às alterações que afetam, né, essa qualidade de saúde, né, do indivíduo, né, que ainda desde lá da infância, né, eles podem refletir, então, pra vida adulta, né, e isso é muito importante a gente parar pra pensar, né, aonde que ela começa, né, o que que ela tem de alteração, o que que ela interfere, o que que causa essa obesidade, né, então, quando a gente tá falando de obesidade infantil, é bom a gente olhar todo esse contexto pra que a gente consiga, então, entender aonde que a gente tá pisando, né, em qual momento, né, o que que tá acontecendo realmente. Então, é o resultado, então, de um aumento, né, de doenças, de fatores de morbidade entre também adolescentes e adultos que começam lá na infância. Então, uma hiperinsulemia, insulinemia, né, que seria as diabetes, né, tanto tipo 1 quanto tipo 2, doenças, né, cardiovasculares, resistência, né, à insulina, que também é algo que tem essa alteração, né, e alterações também psicossociais, que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é bem importante quando a gente fala de obesidade, né. A gente não pode só falar de alterações metabólicas, e sim no contexto geral, né, o meio em que as pessoas vivem isso também é muito importante. Então, trouxe essa fala, né, de a prevenção da obesidade, ela começa aonde, né, então, as pessoas sempre tentam entender um pouco sobre esse assunto, querem saber de onde que surgiu, mas a gente precisa sempre pensar que a prevenção da obesidade, ela começa aonde? Lá na pré-concepção. Por isso que é tão importante, né, a gente falar em relação à gestação, né, o momento dessa gestação, ou quero ficar, quero gestar, né, se programar, então, uma programação metabólica, né, por que que isso vai interferir também em relação a essa obesidade. Então, isso a gente precisa ter esse olhar nesse momento, né, então, trazer isso como algo com atenção é muito importante quando a gente fala de obesidade, porque a prevenção, ela começa nada mais do que na pré-concepção, então, isso também é muito importante e a gente precisa ver, né, em relação a isso. E muitas vezes, a gente não tem esse olhar, né, a gente acha que, ah, estou gestante, vou ficar gestante, e essa pré-concepção a gente não tem que ter esse olhar. Então, eu como, né, nutricionista materno infantil, eu sempre falo sobre isso, que é extremamente importante e vocês vão entender mais um pouquinho pra frente por quê. Então, o que que a gente tem, né, na obesidade infantil? Prevenir, né, é mais fácil do que tratar. Isso, qualquer doença, né, a gente prevenindo é mais fácil do que a gente tratar. Mas quando a gente fala em obesidade infantil, né, o que que é importante, né, que olhar é que a gente precisa ter em relação a essa prevenção que é mais fácil do que a gente tratar nesse momento, né. Então, nesse documento, né, do Instituto da Criança, lá online, onde fala sobre obesidade infantil, tem algumas questões que são bem importantes, enquanto o Durval e o Daniel, eles relatam, né, da Miane, relatam, então, sobre esse papel da obesidade infantil, falando sobre essa prevenção, né, que é muito mais fácil a gente tratar. Então, o que que a gente tem visto, né, tem se dito com frequência que tratar um paciente obeso é um enorme desafio, né, e nem todos os profissionais estão preparados pra enfrentá-lo. Por que que a gente fala, né, por que que tem essa linguagem, né, quando a gente fala sobre isso, né, por quê? Porque a criança obesa, exatamente como tá escrito ali, né, por razões absolutamente compreensíveis, ainda é muito mais desafiador, né, porque a gente tem questões psicossociais, né, familiares, a gente tem questões genéticas, a gente tem alterações metabólicas, então, tem muitas questões que são envolvidas nisso, né, e que a prevenção, quando a gente começa cedo pra essa prevenção, é muito mais fácil do que a gente tratar, porque daí o problema já vai estar instalado, né. Então, dentro da nossa casa, a gente tem esse olhar, né, ver com outras possibilidades, né, de tratar se a gente já tem um pai e uma mãe obesa, né, então por que não cuidar nessa gestação, né, pra que eu tenha um filho, né, meus filhos tenham menos chances de ser obesos, né, então eu também posso dar essa qualidade de vida, né, pra essa criança que eu vou gestar e que vai vir a nascer e também vai virar um adulto. Então, essa prevenção, ela é muito mais fácil do que quando a gente já tem um problema instalado para ser tratado, tá. Então, o que a gente tem hoje num contexto geral, né, pra gente falar um pouquinho sobre epidemiologia, né, dessa obesidade infantil do mundo? São dados muito preocupantes, né, a gente tem os últimos guidelines aí falando da Organização Mundial da Saúde, né, e a nossa última, nossos últimos dados em 2016, então a gente tem aí dados apresentando 41 milhões de crianças menores que 5 anos apresentam sobrepeso e obesidade, né, isso é muito preocupante. Mais de 340 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos estavam, né, com sobrepeso e obesidade. E daí a gente para pra ver, né, que realmente, olha como tá sendo tudo isso, né, olha o quanto tá crescendo, né, porque cada dia a mais a gente vem vendo isso, né, e daí a gente para pra pensar, né, o porquê que crianças menores que 5 anos ou de 5 a 19 anos, né, crianças e adolescentes estão com sobrepeso e obesidade. Antigamente, se a gente fosse parar pra olhar, a gente não tinha tantos alimentos industrializados, alimentos altamente ultraprocessados, né, modificados, então, tudo aquilo que a gente não comia antes, né, hoje é muito mais fácil, o acesso é mais fácil, as pessoas estão trabalhando demais, então, consequentemente, os pais acabam por dar comidas prontas, que isso também é uma consequência de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente a obesidade. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, e quando a gente fala assim, ah, comer de verdade, eu não gosto muito desse termo, né, porque tudo que é comida, ela é de verdade, mas o comer de verdade, né, o que que é comer de verdade, né, e não comida de verdade, porque toda comida, ela é de verdade, mesmo que eu desembale, mesmo que eu coma alimentos in natura, da terra, enfim, todos eles são de verdade, né, são feitos pra consumo, mas o que que é comer de verdade, né, então, qual que é essa nossa preocupação? Então, é deixar de comer alimentos industrializados, que tem um alto nível, né, e muito gordura, né, hidrogenada, muitas gorduras trans, muito sódio, né, muito açúcar nos alimentos de adição, então, isso tudo contribui numa má alimentação, que, consequentemente, doenças crônicas não transmissíveis, e uma das maiores consequências, então, é a obesidade, principalmente nessa fase, né, de obesidade infantil, entre 5 e 19 anos, até essa adolescência. Então, é nesse olhar que a gente precisa pensar, né, nessa prevenção, né, eu não ofereço, eu não tenho em casa, e assim, consequentemente, então, eu vou ter uma alimentação de verdade, né, vou estar comendo alimentos que realmente vão beneficiar a minha saúde e não prejudicar, então, isso a gente precisa olhar, né, e diminuir, né, esse risco, né, de cada cada vez maior de uma doença mundial, né, que a gente fala muito, que é a obesidade no mundo inteiro, então, isso a gente precisa ter esse olhar. Aí, a gente olha, é, para o Brasil, né, a questão epidemiológica de obesidade infantil no Brasil. É extremamente gritante, né, eu que trabalho nessa área, é muito cruel a gente ver, né, que as crianças, e os dados nos mostram isso, né, tanto no consultório particular, quanto no, na ponta, né, na atenção básica, quanto, né, os dados que a gente tem, né, em relação à Organização Mundial da Saúde, em relação ao Ministério da Saúde, estão aí, né, que é uma a cada três crianças brasileiras apresentam excesso de peso, né, entre meninos e meninas, entre 5 e 9 anos. Isso é, assim, apavorante, né, extremamente apavorante, né, então, é, varia, né, na América Latina entre 18,9% a 36,9%, né, um aumento aí que vem tendo muita significância, né, nesses últimos anos. É só a gente olhar lá em 74, 75, ali no gráfico, e a gente olhar no POF de 2008, 2009, o quanto que cresceu, né, então, isso é muito preocupante, né, a gente precisa, então, olhar, né, e pensar naquela primeira frase que eu coloquei, né, que é a obesidade infantil, a gente se previne, então, nessa pré-concepção. Então, para pensar, então, nessa pré-concepção, o que que a gente, aonde que ela começa, né, seria aonde a vida começa, né, seja ela em reprodução natural, né, seja ela em uma reprodução assistida, né, então, onde a gente tem um óvulo, né, espermatozoide fecundados por uma fertilização, né, in vitro, ou por algo, né, reproduzido naturalmente com o óvulo espermatozoide sadio dos pais, né, entre pai e mãe. Então, isso é onde a gente começa a pensar nessa prevenção, né. Então, na nossa vida, né, começa na concepção, na nossa mãezinha, lá na barriguinha da nossa mãe, e segue com o quê, né, 20% é da contribuição genética dos pais, né, e o que que seria isso? Então, eu tenho a mãe e o pai, né, que é um papel, digamos assim, da chave dessa pré-concepção e dessa gestação, e esses 80%, então, dessa contribuição epigenética. E a gente para para pensar, olha quanto tempo a gente vem falando sobre epigenética, pouquíssimo tempo, faz 5, 6 anos, que agora a gente vem falando bastante sobre isso, né, principalmente na nutrição, vem tendo muitas, muitas descobertas, né, na nutri-genômica e nutri-genética, então, a gente falar um pouco disso, né, então, o que que é essa contribuição genética, né? Aqui a gente tem um estudo, né, dessas 100, de falar sobre essa preocupação que não deve ser pontual, né, e centrada apenas na figura materna, mas vocês podem ver no artigo, que o que que ele nos mostra, né, que a gente tem a avó, né, que a gente tem a mãe, né, a gente tem o pai, e a gente tem lá na nossa infância o que que afetou tudo isso, né, Então, esses mil dias, né, que são lá na nossa concepção, né, da concepção até os 2 anos de vida, o que que interfere, né, e essa pré-concepção também, né, que muitas vezes a gente faz 3 a 6 meses antes. E por que que a gente fala, então, que esses 80% são, né, como tá escrito aqui, de contribuição genética antes, né, porque a gente tem uma avó, os avós, né, maternos, paternos, temos o pai, temos a mãe, né, então, não somos só um pai e mãe, né, então, essa concepção, ela se dá 20% de pai e mãe e 80% de avós, né, de tanto de pai quanto de mãe. Então, as doenças que os nossos avós, os nossos pais, né, tiveram, ou tem, vai influenciar no nosso óvulo espermatozoide pra essa feculação, então, né, nessa gestação dessa criança sadia. E isso é que entra a epigenética, fazer modificação de expressão genética, né, que a gente consegue modificar através do que? Expressão genética a gente modifica com hábitos alimentares mais saudáveis, com, é, tratando microbiota intestinal, né, atividade física, menos estresse, não uso de medicamentos, não consumir álcool e nem cigarros, né, então, tudo isso a gente pode modificar essa expressão genética que a gente tem, que a gente carrega de pai e de mãe. Aí, a gente tem variabilidade genética, que é o que? São doenças que já foram, que são instaladas no nosso gene, que elas não são modificáveis, né, então, mas que através dessa expressão genética, modificação de expressão genética, a gente diminui as chances dos nossos filhos, que a gente vai gestar, de ter essas doenças, essas alterações metabólicas, né, que vão poder vir a ter nesta criança. Então, isso é muito importante quando a gente fala de pré-concepção, que é pra prevenir essa obesidade infantil, né, então, se a gente parar pra pensar, a chave disso, essa epigenética, é extremamente importante pra fazer modificação de expressão genética, já que variabilidade genética a gente não consegue mudar, tá? Daí, a gente tem uma coisa que a gente chama de mil dias, né, mil dias, primeiros mil dias, o que que tem de tão importante, né, então, a nutrição, né, ela começa, então, né, nesses primeiros mil dias, né, pra o quê? Pra gente prevenir essa obesidade infantil. Através do quê? Então, a gente tem lá os 280 dias, né, lá do pré-natal, que é essa mãe gestante, então, o peso dessa mãe que vai influenciar essas doenças, né, maternas, né, então, pode ser diabetes gestacional, pode ser hipertensão, né, pré-eclâmpsia, várias doenças, alterações metabólicas que podem também interferir, né, essa pré-disposição genética, né, que veio de pai e de mãe, que está, então, dentro desses 280 dias e que nós vamos fazer uma modificação de expressão genética através de bons hábitos, não só alimentares, né, então, isso é extremamente importante e depois que esse bebê nasceu, os 280 dias até os 6 meses, que também são importantes, que é onde? A parte dessa introdução alimentar, que é uma segunda e terceira parte, né, uma segunda parte de introdução alimentar, por quê? A primeira a gente a fez através do ventre da mãe, também adquirindo bons hábitos alimentares para modificação de expressão genética e depois que o bebê nasceu, então, desse nascimento até os 6 meses, a segunda parte de introdução alimentar, que nada mais é o aleitamento materno, né, então, a gente tem toda uma aceleração de curva, né, dessa criança, de tudo aquilo que a mãe também ingerir, também vai fazer diferença para a obesidade infantil, formação de paladar, né, da criança, então, é extremamente importante nesse momento, tudo aquilo que a mãe comer, né, vai influenciar também no paladar da criança para quando começar a introdução alimentar e, consequentemente, diminuir também a obesidade infantil, né, também vamos ter depois, né, para complementar esses mil dias dos 6 meses até os 24 meses, né, que seriam os 2 anos de vida da criança, então, ele tem um rápido crescimento, né, temos também um aumento, né, de peso também, que pode ser rápido, e isso a gente vai também estar cuidando em relação à microbiota intestinal e aquilo que a gente introduzir na alimentação da criança através de alimentos saudáveis, né, que também vão ajudar na parte cognitiva, nas células inflamatórias, né, que estão ali instaladas para não termos riscos de alterações metabólicas e doenças crônicas não transmissíveis, então, quando a gente fala de mil dias, que é o imprinting metabólico, que é a janela de oportunidade que a gente fala, é o momento certo para a gente fazer todas essas modificações, né, lembrando que tem a pré-concepção antes desses mil dias, que entra também nesse ponto, para a prevenção da obesidade infantil, né, e seguindo, então, todas essas doenças crônicas não transmissíveis que também são linkadas, né, com síndrome metabólica, então, hoje a gente tem várias crianças em consultório, tanto no consultório particular quanto na rede pública, né, que são dois lugares que eu transito, que a gente vê crianças com dois, três anos obesas, né, com síndrome metabólica, colesterol alto, circunferência abdominal bem aumentada, é, com hipertensão, então, a gente precisa ter esse olhar para esses mil dias em consequência dessa obesidade infantil, tá? O que que a gente tem, então, né, como principal causa, né, que foi, é uma das coisas que eu falei e que eu bato sempre na tecla, então, fatores genéticos, né, má condutas alimentares e sedentarismo, isso fazem o quê? Permitem que ações de fatores genéticos herdados desses pais, como eu falei da epigenética, que variabilidade genética a gente não muda, mas se a gente fizer modificação de expressão genética, a gente vai mudar esses fatores genéticos que, consequentemente, vão fazer essa prevenção e não vai ser uma causa instalada nessa criança com obesidade infantil, tá? Então, isso precisa muito ser visto, né, e não só fatores genéticos relacionados a aumento de peso, doenças metabólicas, né, e alterações metabólicas, mas também doenças comportamentais, né, psicológicas, isso é muito importante, isso está instalado na variabilidade genética das crianças. Outra coisa bem importante, né, fatores socioeconômicos, o que a gente vê, né, nós na pesquisa, eu enquanto pesquisadora ou também na rede pública, o que a gente vê muito, né, que isso influencia bastante, né, e por incrível que pareça, o que mais a gente consegue enxergar? Que pessoas que têm menos poder aquisitivo se alimentam muito melhor do que pessoas que têm um poder aquisitivo maior, porque elas querem coisas mais rápidas, né, prontas, e que, consequentemente, isso reflete muito na saúde. Mas também tem uma parte de que fatores, né, socioeconômicos de pessoas com baixa renda, que por uma questão de quando recebo, quero dar como se fosse um prêmio ou fazer uma bonificação, em vez de fazer um passeio ou fazer qualquer outra coisa, compra bolacha recheada, ou compra, ou vão em algum fast food para estar comendo, então, isso também reflete muito nessa questão social das famílias, né, E isso também a gente precisa fazer o quê? Educar, né, educar nutricionalmente, nós, atenção básica, educarmos essas pessoas, né, como um todo, né, na ponta, já que a gente está na ponta, a gente educar todas as pessoas que estão dentro do posto de saúde para que a gente consiga educar essas pessoas que vão até a gente, né, Isso é extremamente importante. Mostrando, né, com ações educativas que isso não é legal, que faz mal, então, coisas bem práticas, né, para que as pessoas consigam enxergar que isso realmente vai refletir na saúde como um todo, né, Então, isso também é uma coisa muito importante, tá? Mudanças na alimentação. O que que a gente tem, né? Houve um aumento muito exacerbado de consumo de doces, né, de biscoitos recheados, refrigerantes, fast food, E uma diminuição muito grande de consumo de frutas, verduras e legumes, né? Por quê? Porque a gente tem uma preconização da Organização Mundial da Saúde de ingestão de 400 gramas ao dia, né, Ou cinco ao dia. Ninguém come, né, ninguém consegue chegar no parâmetro de que realmente tenha essa ingesta, né, Umas por fatores socioeconômicos, né, financeiros, porém, nós temos as feiras, né, de bairros, Que também podemos trabalhar essas questões, né, econômicas com as famílias que moram perto dos postos, né, Das unidades de saúde. Mas é identificar, né, às vezes isso também é importante a gente trabalhar bastante isso, né? E com essa transição nutricional, que até eu conversei bastante, um outro momento que a gente falou sobre, É, aqui, sobre os açúcares de adição, né, que também são outras causas, né, Consequências de doenças crônicas não transmissíveis e uma delas é a obesidade, né, no geral, não só infantil, É, o que a gente tem? Uma prevalência de desnutrição, né, Porque é uma desnutrição que está mascarada atrás de um sobrepeso e de uma obesidade, né, Então, isso é muito mais preocupante, né? A gente tem também uma globalização, né, A gente tem muitos alimentos industrializados, né, Um aumento muito grande de comidas prontas, né, A gente, aqui no Brasil, a gente tem muitas questões com comida japonesa, Com comidas com hambúrgueres, com esfirras, enfim, todos os tipos de comércio, né, Globalizado, que o acesso é fácil, que é mais rápido e que as pessoas acabam por fazer, né, E tá se alimentando com esses tipos de ingredientes e esses alimentos. O sedentarismo, que é algo que eu vejo muito isso, né, Eu tenho três filhos e eu vejo que, na minha época, da idade do meu filho pequenininho, né, Que vai fazer quatro anos, e dos meus filhos que são maiores, mas que também não tiveram a mesma infância, A gente brincava antes de corda, correr na rua, jogar futebol, andar de bicicleta, pular árvore, enfim, qualquer coisa. Hoje a gente não vê mais as crianças na rua, então, houve um sedentarismo, né, E o que tem maior, né, tablets, celulares, né, televisão, computador, E tudo isso influencia também no cognitivo das crianças, né, Ficando mais introvertidas, né, elas com elas mesmas, sem ter uma outra comunicação com o externo, E isso causando, então, um outro problema que não é saudável, que é o sedentarismo, né, E acabou, então, por ter uma alimentação, então, não saudável, acumulando gordura no corpo. Influência da mídia, né, a gente tem muita, muita influência comercial, apelativa extremamente, né, Apesar de hoje ter uma lei que está desvinculando, né, personagens e desenhos, bichinhos com esses alimentos, Mas ainda temos algumas coisas, né, que também é apelativo, Então, isso também tem que ser desconstruído, né, porque a mídia, ela está aí, e as crianças, elas querem olhar, né. Hoje, como não pode mais estar na TV esse tipo de propaganda, eles apelam para os youtubers, né, Para eles estarem fazendo essas campanhas e apelações, que nada mais é, As crianças hoje estão ligadas mais em computador, em tablets, em celular, acabam por ver essas propagandas, E aí, então, induzir esse sedentarismo e, consequentemente, né, um aumento de peso, Porque vão estar consumindo também esses alimentos, né. E o que a gente tem de consequência, né, dessa obesidade, então? Um aparecimento precoce, com certeza, de doenças crônicas não transmissíveis, né, Como diabetes, hipertensão, triglicerídeos, né, doenças cardiovasculares, Então, a gente está tendo um agravo muito grande dessas doenças, né, Que antes eram doenças só de adultos em crianças, né, Então, esse olhar a gente precisa ter, né, E nós educarmos as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão à nossa família, E na atenção básica, nós, então, fazermos um trabalho de educação, né, Não só nosso, mas de toda uma comunidade, isso é extremamente importante, né. É uma coisa que a gente vê muito, né, em relação à obesidade, E antigamente era bonitinho a gente, Ai, bebezinho ou gordinho, ai, que bonitinho, ele é saudável, né, E a gente sabe que isso nada é saudável, né, A criança mais fofinha, mais gordinha não é saudável, né, Muitas vezes é sinônimo de doença, né, E uma delas é a deficiência, né, Que a gente tem muito grande de vitamina A e ferro, Então, isso é algo que a gente precisa ter esse olhar, Porque tem uma deficiência, né, De prejudicando de maturação sexual, né, Desenvolvimento intelectual e de crescimento, E isso também é extremamente importante, A gente precisa ter esse olhar, né. Por quê? Porque todos esses alimentos não dá mais espaço do que calorias vazias, né, Então, a gente precisa, então, entender que esse processo, né, Ele é desnecessário, a gente não precisa dele, né, E que a gente precisa ter um olhar para consumir alimentos realmente Que façam bem a nossa saúde, né, Seria as frutas, as verduras, os legumes, Leguminosas, né, O arroz, A carne, né, Que é a proteína, Então, a gente ter um cardápio mais variado, Isso é muito importante. O que a gente tem de consequências, né, Dessa obesidade infantil? Primeiro, o que é o que eu mais vejo, né, E que eu trabalho bastante com psicóloga, É a diminuição da autoestima, né, A introversão dessas crianças, Isso é muito importante, né, Problemas respiratórios, A gente vê muito, né, Nas crianças que estão obesas, né, Apneia também se vê bastante, Riscos, então, de diabetes, né, E gordura no fígado, Isso é algo que a gente vê bastante, né, Nos exames laboratoriais, Problemas cardíacos, né, Também, Desvio na coluna pelo excesso de peso, tá, Lesões articulares, né, Também pelo excesso de peso, Os pés mais chatos também, E uma coisa que a gente vê bastante, né, É que as estrias, né, Estrias, celulites, Isso estão, assim, muito, né, Exagerados pelo excesso de peso, né, Sendo que a criança, talvez, Ela não deveria de ter, né, Então, uma das coisas que é muito importante, Que a gente precisa falar, E quando eu falei lá nos primeiros dias, É o aleitamento materno, né, Por que ele é tão importante, né, Nessa nutrição infantil? Porque ele faz a prevenção de obesidade, né, Primeiro, o leite materno, Ele é o melhor alimento, né, Ele é o mais adequado ao recém-nascido, Ele é uma referência, Ele tem todos os nutrientes essenciais, né, Pra cada faixa etária, Então, ele realmente tem uma composição única Pra aquele bebê, né, Então, ele é único, ele é ótimo, Ele é bom, né, Então, ele faz toda essa diferença, né, E ele é nada mais do que um probiótico natural, Onde ele tem compostos bioativos, Que vão agir exatamente na microbiota intestinal, E fazer com que se tenha saúde para aquele bebê, tá? Então, ele faz tudo isso, sim, Faz atuar sobre o crescimento, Sobre maturação sexual, né, Os órgãos, ele ajuda, né, No desenvolvimento infantil, E isso é pra vida toda, Então, uma das melhores coisas que a gente tem a fazer, É o aleitamento materno, tá? Prevenção, então, né, Agravo de saúde pública, O que a gente precisa fazer em relação a essa atenção básica, O que nós, da atenção básica da saúde pública, Da saúde coletiva, podemos fazer? Prevenção, né, Então, minimizar essa prevalência, né, Ajudar, então, a diminuir, né, Fazer com que esses números diminuam com educação nutricional, Nas unidades básicas de saúde, né, Adotar hábitos alimentares saudáveis, É trabalhar com bastante didática, né, Dinâmica, eu gosto bastante de trabalhar Ensinando, né, Sobre o que que tem de açúcar nos alimentos, O que que tem de gordura nos alimentos, O que que tem de sal nos alimentos, Isso é algo muito bom, Porque as pessoas visualizam E conseguem entender que aquilo realmente é prejudicial à saúde delas, né, Nas escolas, né, Fazer o papel de educador, De incentivador, de práticas de atividades físicas, De práticas alimentares, né, Em busca, então, dessa promoção de saúde, Que também é muito legal, As unidades básicas que tem as escolas perto, Fazer essas, 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 Duplas, né, Isso é bem legal pra gente poder estar trabalhando, Educação nutricional, Isso, ter um estado nutricional geral Dessas crianças que estão nessas escolas, E poder trabalhar isso também é muito bom, né, E assim, a gente também combater essa obesidade, Fazer com que a família entenda que isso é importante, né, Então, trabalhar essas famílias também é muito legal, Uma das coisas que também tem, né, Importantes, que é os 10 passos, né, Bem importante, que é os 10 passos pro peso saudável, Então, é um material que a gente tem, né, No plano nacional de promoção de alimentação adequada do peso saudável, Então, pra gente poder trabalhar, então, Sobre essas práticas alimentares e atividade física, Então, trabalhar isso também é uma questão legal pra poder colocar nas unidades básicas, E trabalhar também em relação a isso. E, por último, né, Acho que falar sobre alguns pontos específicos, E isso até pra gente colocar nos murais, né, Nas unidades básicas é muito importante, então, Comer frutas, verduras variadas, pelo menos duas vezes por dia, Consumir feijão, pelo menos quatro vezes por semana, Evitar alimentos gordurosos, né, Salgadinhos e frituras, Retirar a gordura aparente das carnes e pele de frango, Nunca pular as refeições, Fazer pelo menos três refeições, né, E um lanche por dia, Então, explicar o porquê que é tão importante isso, E nos lanches escolares, incentivar o consumo de fruta, né, Isso é bem legal e importante, Evitar os refrigerantes, os salgadinhos, né, Por serem práticos, né, E tirar isso da alimentação, Então, explicar pra essas famílias, né, Por que que isso não é bom, Fazer essas refeições com calma, né, Sem ter interferência de televisão, de celular, de tablet, Que isso diminui a nossa fome e saciedade, Que é uma autorregulação nossa que a gente tem no organismo, E quando a gente desvia a nossa atenção pra duas coisas ao mesmo tempo, Nosso organismo, ele não faz essa autorregulação correta, E isso também é uma das causas da obesidade, Aumentar a dificuldade física diária, né, O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde fala Para sermos saudáveis 150 minutos por semana, Então, isso é muito fácil a gente fazer, né, Pode 20 minutinhos aí por dia, qualquer atividade física, Subir escadas em vez de utilizar o elevador, né, Passar menos possível tempo, então, sentado, né, Até no trabalho, dar umas esticadas, Na frente da TV, do computador, E, então, fazer essa atividade física aí todos os dias. Se nós pegarmos 5 dias da semana, a gente pode fazer 30 minutos, Se a gente pegar 7 dias da semana, fazer 20 minutos ao dia, A gente vai estar aí fazendo a preconização da Organização Mundial da Saúde, Que é os 150 minutos por semana. E essa frase, eu acho que ela é muito importante, E ela cai muito bem, né, pra obesidade infantil. Seus genes carregam a arma, Mas seu estilo de vida é quem puxa o gatilho. Então, eu acho que é bem isso, né, Prevenir é melhor do que remediar, Então, começamos na nossa pré-concepção, Com um olhar, com outro olhar pra obesidade infantil. É isso. Obrigada. É, Joinville coloca aqui, Podemos ver em programas como Discovery Health, E outros, né, Associação de Famílias Obesas, Onde os filhos são a extensão dos pais. E aí, eles perguntam, né, Como podemos ver essa relação como verdade? É isso. Na verdade, é assim, né, Somos extensões de tudo aquilo que somos criados, né, O meio em que a gente permeia sempre vai ser uma extensão, né, Porque os filhos são os nossos espelhos. Mas, como eu falei, em relação à obesidade infantil, Ou até em outros tipos de doenças também, Se a gente trabalhar nessa pré-concepção, né, Por exemplo, Se a gente não fizer nada, né, A gente tem 75% de chances De um pai e uma mãe obesa De ter filhos obesos. Se eu trabalhar numa pré-concepção, né, De fazendo uma modificação de expressão genética Através de uma boa alimentação E fazendo bons hábitos alimentares, Atividade física, tudo isso, Nessa pré-concepção e nessa gestação, Eu vou diminuir a chance de eu ter filhos obesos Para 50%, né, Ou até 25%. Então, isso é dependendo daquilo que eu fizer De modificação de expressão genética. Porque os genes, né, A variabilidade genética a gente vai ter. Certo. O município de Joinville coloca As mudanças nos padrões de beleza E o aceite de pessoas com curvas É um fator positivo para a alimentação saudável. Como você vê a moda Como você vê a moda e os padrões de saúde? Como isso influencia? Eu acho péssimo, na verdade, né? Porque padrão de beleza, cada um tem o seu, né? E essa questão de moda, Ela não serve, né? Ela não serve para todas as pessoas, né? Um corpo onde parece que vou botar um cabide Não serve para todo mundo, né? Padrão, corpo, silhueta, todas essas coisas Cada um tem o seu, né? Uns mais cheinhos, outros menos Uns mais altos, outros mais baixos Então, essas questões, né? Em relação à moda Elas são... Elas são... Eu acho que são bem problemáticas, né? Em relação ao que as pessoas imaginam O que elas gostariam de ser E, na verdade, elas têm que ter uma aceitação No seu próprio corpo, né? E trabalhar questões que são importantes, né? Da saúde em si, né? E não na beleza, né? Tá joia Porto Seguro colocou aqui um relato de experiência, né? Que eles fizeram um mural com alguns alimentos E a quantidade de açúcar escondido Chamou muita atenção Fiz embalagens de alimentos E saquinhos plásticos com açúcar É, é muito legal fazer essas questões de educação, né? Que a gente chama de educação nutricional Porque quando a gente mostra, né? Que as pessoas conseguem ver realmente O que tem em determinados alimentos É bem impactante E isso tem uma... Gera um desconforto E também é muito benéfico Para que não seja mais consumido Esses alimentos Temos uma perguntinha aqui de fervedor Quantas vezes devemos ofertar frutas e verduras Para uma criança Devido à neofobia? Uma coisa para eu não esquecer Que é bem importante Que tem muito a ver com o que a gente conversou É um documentário que se chama Muito Além do Peso Se quiserem estar olhando, né? É bem impactante, assim Muito impactante Tá? São para crianças Retrata toda a questão da obesidade infantil É muito legal E tem no YouTube Pode estar acessando Em relação à pergunta Que é... Quantas vezes devemos ofertar frutas e verduras Para uma criança Devido à neofobia? Então, a gente tem duas coisas que são bem importantes Quando a gente fala de neofobia alimentar A gente tem uma questão na criança De seletividade alimentar Que é diferente de neofobia alimentar Porque neofobia alimentar É algo que a criança nem provou E já não quer E tem medo E a seletividade alimentar Que ela tem em alguns momentos E que a gente continua ofertando Que uma hora a criança vai voltar a comer A neofobia alimentar A gente tem que trabalhar Com a proximidade dos alimentos Então, assim O quanto oferecer por dia Não é o tão importante De variar por vários dias E não sempre a mesma coisa Porque se a criança, por exemplo Tem uma seletividade alimentar E só gosta de comer banana E eu deixar de oferecer maçã, uva, morango Eu posso também criar uma neofobia alimentar Então, nisso a gente precisa ter esse cuidado Mas em relação à neofobia É... Eu coloco sempre os alimentos Perto Mesmo que a criança não coma E eu oferecendo aos poucos Para que eu não gere mais desconfortos Então, assim Eu não tenho que ter 4, 5, 10, 20 ofertas por dia Mas que eu tenha Que por vezes Aos poucos Eu vou oferecendo os alimentos para as crianças Certo Ainda o município de Verve Douro Pergunta Se você tem dicas de algumas estratégias Para serem utilizadas Uma melhor aceitação dos alimentos saudáveis para as crianças Brincar Brincar É muito legal E dá muito resultado Gostaria de agradecer pelo convite Foi ótimo usar aqui essa tarde com vocês E também queria deixar aqui os meus contatos Para quem quiser O Instagram é Nutricarol Bandeira O Facebook também Nutricarol Bandeira E o meu site www.nutricarolbandeira.com.br